É sério o negócio, o babado é pesado, hein? A Polícia Federal deflagrou a operação Upgrade com o objetivo de desarticular organizações criminosas especializadas em crimes, crimes cibernéticos contra o INSS. Quem tem os detalhes? É ele mais uma vez! Põe na tela, vamos ver! A Superintendência da Polícia Federal no Piauí deflagrou uma operação denominada Upgrade com o objetivo de apurar a atuação de uma organização criminosa especializada em crimes cibernéticos contra o Instituto Nacional do Seguro Social e INSS no Piauí e em outros estados da nossa federação. O prejuízo causado por esse grupo ainda não pode ser calculado, mas a Polícia Federal informou que o INSS identificou que as fraudes alcançariam cifras milionárias. De acordo com informações repassadas pela Polícia Federal, o grupo inseria dispositivo clandestino, o famoso chupa-cabra, na rede interna do INSS. e de posse de informações privilegiadas conseguiam reativar benefícios cessados e, assim, causavam um prejuízo irreparável ao erário. Essa operação visou desarticular uma organização criminosa instalada em São Paulo. Essa organização criminosa foi responsável por duas invasões a agências do estado do Piauí, com a finalidade de instalar dispositivo clandestino. Esse dispositivo tinha como função extrair dados da rede do INSS e, com isso, eles obterem vantagem indevida. A finalidade da organização com esses dados era a reativação de benefícios previdenciários já acessados e destinação dos valores obtidos para a conta de terceiros dominados pela organização criminosa. Para a desarticulação dessa organização criminosa, a Polícia Federal representou ao Poder Judiciário e obteve 46 mandados judiciais, dos quais 22 de prisão temporária e 24 de busca e apreensão. A operação ocorreu em diversos estados da federação, especialmente em São Paulo, Distrito Federal, Rio de Janeiro e Ceará. Os investigados responderão pelos crimes de organização criminosa, furto eletrônico, invasão de dispositivo eletrônico e lavagem de dinheiro, cujas penas somadas alcançam mais de 30 anos de reclusão. O nome da operação foi escolhido em razão do avanço investigativo em dar um upgrade, ou seja, uma evolução na organização criminosa, no nível hierárquico da organização criminosa, e, com isso, tentar desarticular os líderes e despatrimonializar as lideranças e os membros principais dessa organização criminosa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho